Cleber, em primeiro lugar, um abraço para você. Obrigado por estar participando com a nossa conversa com os brasileiros. A questão fundamental do Nordeste é a mudança de cultura e de concepção. Durante muitos anos, se falou em combater a seca. Não se combate a natureza, se convive com ela. A partir do momento em que as autoridades, os governos, a sociedade de forma geral, se convencer que o semiárido tem um potencial, a partir da sua insolação, muito grande para o desenvolvimento, e não tentar nele reproduzir experiências outras que lá não funcionam, nós teremos uma imensa avenida para crescer, com incorporação de tecnologia, com respeito ao meio ambiente, com sustentabilidade e com convivência com a seca. A partir daí, todo esse potencial que existe na nossa região poderá gerar empregos, desenvolvimento e bem-estar para as famílias que vivem no semiárido. Agora, é fundamental que tenhamos pelo menos um mínimo de infraestrutura na oferta de água com qualidade e outros bens de serviços públicos que, lamentavelmente, ainda não chegaram na nossa região. Vamos continuar lutando, pode ter certeza, Clébio, por um semiárido forte e desenvolvido e que saiba conviver com sua própria realidade.